O general pode ser lembrado das pessoas daqui a início de infância, mas é credível supor uma linha de continuidade de recordações entre a consciência presente do general e a consciência dessa criança. Há uma cadeia de recordações, ou se preferir, muda a tecnologia de Schumacher, uma dependência causal de estados mentais que garante o valor do critério da continuidade psicológica da identidade pessoal. Diria que é uma menteção coerente, totalmente bóloga, mas não desagrada particularmente, pela simplicação que faz desviar o ponto de vista a partir do qual a questão do loco tinha sido situada e que é mover o ponto de vista da primeira pessoa, de quem está a enunciar, de quem está a falar, de quem está a pensar, de quem está a sentir. Com efeito, uma das questões frontais do loco, conseguiu precisamente inquestinar se tem sentido falar a simplicidade pessoal do caso, no caso, não se conseguia recordar de algum hábito que foi incentivamente praticado, e se o loco tinha plena consciência da própria objeção que mais está no século XVIII Thomas Wright no público. Parece-nos bem mais avisada a posição do filósofo inglês contemporâneo, que prefere precisamente este mesmo problema, que resolve Simon Blackburn. Diz-nos ele, uma maneira de reconstruir um argumento de John Locke é a seguinte, ou a mesma pessoa se identifica com o mesmo ser humano ou não. Se identifica, todos concordaremos que estamos em presença de um mesmo ser humano em infância à morte, independentemente das respectivas capacidades mentais. A razão para defender que a mesma pessoa não se identifica com o mesmo ser humano, para o loco, é de concedermos que se um homem tem consciências distintas e incomunicáveis, então temos pessoas diferentes que habitam sucessivamente o mesmo corpo. Também é que podíamos pensar, diz-nos Blackburn, nos problemas mentais da personalidade do homem. Mas nesse caso, diz-nos Blackburn, é surpreendente, embora correto, dizer-se que o geral senil não é o cabezinho daquilo. Podemos assim concluir que se o mesmo ser humano tiver consciências distintas e incomunicáveis entre si, então tal significa que o mesmo homem, o mesmo ser humano, pode ser em momentos destinos, sublime-se, em momentos destinos, pessoas diferentes. Embora, e fique claro, embora, na perspectiva da primeira pessoa, da consciência de si, daquela que nós estamos a ter neste momento de agora, da sua identidade pessoal de um orgulhão, ele será sempre, por si próprio, a mesma pessoa. Esta afirmação, apesar de para a loco só, é a nossa vez bem verdadeira. E com este paradoxo, termino.